Música E aí pessoal, beleza com... Nossa, eu já chocou um bugar ali, velho E aí, fala aí pessoal, beleza com vocês um pessoal Música E aí assim Sim, que a gente sabe que o coveiro já cheirou o seu pó de cada dia. Vou te dar a light aqui. Será que estamos vivendo um paradoxo? Não sei. Stay in touch! Foda-se, tava com o menino de válido, menino de válido! Tô acertando como se tivesse TV. Vamos lá, cara. Eu não sei o que fazer nesse vídeo. Eu só vou jogar e isso aí já tá quebrando. O cara já tá morrendo aqui, outra porra. Eita! Tó dirigindo muito! Sacoooo! Eeeee! Eita porra. Eita porra, tu! Eeeee caramba, quem tá atrás? Tchau! Ai, como adoro eu atropelar zumbi nesse jogo véi. Eu também. Tá, tamo com os coquetel vida louca que a p... Vai, vai, vai! E agora não vai desligar essa velha Eeee porra eeeeeeeeeee tá rarra quebrou, velho, quebrou o meu braço quebrou o meu braço velho O que é isso, velho, eu tô jogando as coisas já, velho. Uma dádiva dos ninjas. Peraí, mano, não deu nem cinco minutos de vídeo aqui. Ai, ai, ai. Eu prefiro morrer do que perder a vida. E morreu. Não passe isso pra mim, moleque. Então eu soube morrer uma porrada. É, ué. Eita, coção. Zé, que desgraça! Vamos ver os objetivos. O que é que tem que fazer essa porra? Vou ajudar um estranho em apuros. Vamos lá. Vou pegar meu carrinho aqui. Marotão. Direito direito. E agora tu... Uau! Ah, tá aqui! Uuuh. Acontece, acontece, acontece. Não fui eu, eu juro. Volta aqui, cara. Eu não quero! Meu Deus! Que loucura! Ai, ai, ai. Olha a treta malena que tá rolando aqui. Eita, caralho. Ah, caralho! Que que tá rolando? Caralho! Nossa, desculpa! Vem cá, cara! Vem cá, cara! Vai, já vai! Vem cá, cara! Ah, caralho! Vem cá, cara! Vem cá! Ah, tá cagando porra! Chama o bombilho lá! Babaca! Ei, tio, como é que tá a vida? Tê só vêem! Você me deve o seu brioco. Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, escuta aí. Autos de teletransporte? Eita! O que é de mal? Pão! Oh zumbi! E aí zumbi pão! Eita! Nossa, que isso! Que bosta! Ah não! Eu acho que tu pareceu! Eita! É igual eu mano! Parecido mano! Que isso! Pô! Mas o droga só come nesse jogo! Caralho! To cansado! Oh zumbi vindo! Caraca! Eu to quieto nesse vídeo! Tem... sem o que narrar! Eita! Eita! Acabou o vídeo! Eita! 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 Mano! Olha os posts do GTA aqui! Caralho! Tá pronta a pizza! Leve meu pratinho! Meu empregado! Eita! Eita! Eu não ganhei nada! Eita! Calma zumbi! Calma zumbi! Corre carai! Corre eu falamansa! Falamansa! Mas a estrela acabei de se mudar! What? Vamo rápido! Pô! Sai! 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 Eae! Pô! Monster Kill! Caralho! Deixa eu coçar meu saco! Caralho! Nossa! O que aconteceu? Eita! Ai que bonito! Eeeita! Começou! Começou! Vai beijar! Que beijar tua bunda cara! Que nojo! Eita! Zumbi fera! What? What? Ai ai! Não! Aaaaaa! Ai ai! Aaaa! Aaaa! Aaaaa! Aaaa! 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 Eae! E viveu! Oi ae mano que é bom! Eee ta! Eeee ta! O... Que? Ii isso me atropela mano virou o gente até isso mano! oi o tio com uma machete marota sai carai agora vou deixar de cuidar desse zumbi mano vai lá vai lá vamos cobrar tia nossa vem cá vem velho porra tio que que eu fiz mano porque que tu tá tão bolado comigo assim velho eu não te entendo mano eu não te entendo mano você é cuzão alô mano ô liminha cadê tu mano entra ai carai vamos lá nossa velho to morrendo caralho velho to louco eita onde a granada que levou e ai moleque e ai menino ta fortinho quer carona eita porra cansou até ai tudo estava tranquilo tu é muito fraco tu é só tu é tu é tu é só uma aparência mas então goveiro usou os seus poderes sem querer essas coisas só acontecem comigo você fere meus sentimentos cadê o a porra eu duvido aqui ó eu quero ver eita o 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